O Tio Maló que é brabo! Por favor me mana! O Tio Maló que é brabo! O Tio Maló que é brabo! Joga o buceta, buceta, buceta... Mamacoi junto, bolado! Mamacoi junto, bolado! Mamacoi junto, bolado! Mamacoi junto, bolado! Por favor, por favor, me mama O Dilma é louco e é brabo Ei, Dilma é louco e fala, né?